e fala da Polícia Civil que realizou uma coletiva de imprensa agora pela manhã para trazer mais detalhes sobre a Operação Cartão Vermelho que investiga possíveis atos de violência contra a torcida organizada da Chapecoense. Por isso, Felipe Bastos está chegando por aqui e tem todos os detalhes, né Felipe? Conta tudo pra gente, boa tarde. Isso aí, Domi, boa tarde pra ti e a todo mundo que acompanha o SCC Esporte. Essa investigação começou ainda no mês de junho, após o jogo entre Chapecoense e Criciúma. Nesse jogo teve uma briga, uma confusão entre duas torcidas organizadas da Chapecoense. Na manhã de hoje, então, essa operação, denominada Cartão Vermelho, foram cumpridos quatro mandados. Três em residências e um mandado na sede de uma torcida organizada da Chapecoense. Nós conversamos com o delegado responsável pelas investigações que vai trazer mais detalhes pra gente a partir de agora. Vamos ver. Recebemos a informação que teria havido alguns confrontos entre duas torcidas organizadas. A partir dali, então, foi instaurado um inquérito policial aqui na DIC de Chapecó. Algumas pessoas foram identificadas por estarem praticando crimes ali no entorno da arena e também na sede da torcida organizada. Posteriormente, a identificação dessas pessoas foi representada por quatro mandados de busca e apreensão. Então, hoje, a Polícia Civil de Santa Catarina, com o Guarda Municipal de Chapecó e a Polícia Militar, cumprimos, então, esses quatro mandados. Três residências de integrantes de torcida organizada, bem como uma sede de uma dessas torcidas. A Chapecoense se manifestou por meio de nota agora há pouco também, dizendo que acompanha o andamento das investigações e que nesta terça-feira recebeu recomendações do Ministério Público sugerindo a tomada de algumas medidas de segurança dentro e fora da arena. Dentre essas melhorias estão o recadastramento de torcidas organizadas e também a instalação de tecnologias de reconhecimento facial para os torcedores que forem até a Arena Condá. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa operação. Domi. Obrigada, Felipe. Felipe Bastos trazendo tudo sobre a operação Cartão Vermelho.